Freia, freia, freia! Freia! Eita, acho que ele não viu, não. Ei, cara, vai pra onde, meu irmão? Ei, meu Deus! Meu Deus, para, cara! Para, meu irmão! Para, cara, ele olha pra trás. Meu irmão, ele deu uma rapiada, meu irmão. Meu irmão, você é louco, cara. Para, meu irmão! Pega ele, meu irmão! Pega ele, meu irmão! Pega ele, meu irmão! Meio irmão, parou, parou, parou! Meu irmão, estou impressionado com você. Você tem quantos anos, cara? Olha, ele botou na boca. Meio irmão, você tem 70 anos de idade, cara! Não, parou, 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 parou! Davi, meu irmão! Eu já estava preparado pra ele socorrer, cara. O que é isso, hein, meu irmão? Não, 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 não.